Fim de semana de decisão na Fórmula E, mas fim de semana também de despedida. Eu sou o Vitor Fazio, o GPS 10 é comigo hoje, e eu tô aqui pra falar sobre a última corrida da Audi na Fórmula E e também sobre toda a trajetória da marca alemã no Campeonato Elétrico. Vem comigo! Bom gente, o Vitor Fazio aqui, como eu falei, o GPS 10 de hoje vai ser de novo sobre o Fórmula E, mas mais especificamente sobre a Audi. Que assim, como vocês devem saber, a gente tem a decisão da Fórmula E neste fim de semana, uma rodada dupla em Tempelhof, o aeroporto desativado em Berlim. E, enfim, as manchetes vão falar tudo sobre a decisão do título, sobre como tá tudo muito imprevisível, sobre como a gente tem 18 pilotos ainda com chances de título. Só que nesse vídeo eu quero focar não tanto nisso, até porque não tem muito como prever, de fato não tem favorito ao título. E eu quero falar mais sobre a Audi. A Audi que, nessa briga pelo título, não tem tantas chances assim, a melhor, a maior chance de título é a René Rast, em décimo do campeonato. Então, tá complicado. Então, eu quero falar não sobre o presente da Audi, que não é tão grande coisa assim, e falar sobre o passado. Porque o passado da Audi na Fórmula E diz muito sobre a própria Fórmula E. São duas histórias que se confundem. Eu diria. Porque, assim, quem acompanha a Fórmula E lá desde o começo, desde a primeira corrida em 2014, na temporada inaugural de 2014 e 2015, vai lembrar que naquela época, naquela primeira liga pelo título, a gente tinha três grandes pilotos. Que, no caso, eram o Lucas de Graça, representando a Audi, que naquela época era mais hábito do que a Audi, mas, enfim. Tinha esse apoio de fábrica. Tinha também o Sebastião Boemi, representando a Renault Edams. E a gente tinha também o Nelsinho Piquet, pela, então, China Racing, que hoje é a Niu, a pior equipe da Fórmula E. E lá, incrivelmente, o Nelsinho Piquet foi o campeão da Fórmula E nessa primeira temporada. E foi uma história marcante. Mas o que realmente ficou marcado nesses primeiros anos da Fórmula E foi o que veio nas duas temporadas seguintes, na segunda e na terceira. Que foram dois grandes duelos entre o Boemi e o de Graça. E quem acompanhava na época vai lembrar daquela icônica disputa pelo título da segunda temporada, quando o de Graça acerta a traseira do Boemi. E aí, os dois têm que voltar pra pegar carro novo. E aí, com o carro novo, fazer uma disputa pra ver quem conseguir a melhor volta da corrida. E quem fizer essa melhor volta da corrida, ganharia ponto de bonificação e seria campeão. E aí, foi uma disputa muito intensa, com o Boemi sendo campeão. E no ano seguinte, na terceira temporada, foi de novo uma disputa muito acirrada entre os dois. Com o de Graça sendo campeão na base de um fim de campeonato terrível do Boemi. E foi também uma disputa muito boa e que consolidou esses dois pilotos, o de Graça e o Boemi, e essas duas equipes, a Audi e a Renault, como grandes rivais da Fórmula E naquela época. E acontece que, apesar de a Fórmula E ser uma categoria muito nova, uma categoria que tem menos de uma década de existência, essa primeira era da Fórmula E, ela já tá completamente no passado. Por quê? Provavelmente, conversa, o 5K saiu da Fórmula E logo de cara. Não aguentou muito tempo, depois teve anos ruins, enfim, saiu. E aí, mesmo, por exemplo, a Renault, não é mais Renault, virou Nissan. Apesar de ser, tecnicamente, mais uma equipe, enfim, é diferente. O Boemi foi campeão, é um piloto que teve boas temporadas, mas agora tá fazendo um ano catastrófico. E aí, sobrou o Audi, a Audi, perdão, e o de Graça. Só que a gente olha pra eles e também não é exatamente a mesma coisa, porque o de Graça já não parece mais estar no Audi, a Audi também perdeu terreno pra equipes rivais, isso ficou muito claro essa temporada, temporada passada também. E aí, agora a gente chega a esse ponto em que a Audi sai da Fórmula E por completo, uma decisão que já tinha sido anunciada no começo do ano, enfim, essa é a temporada de despedida. E aí, o de Graça, apesar de ainda negociar a permanência no grid da Fórmula E, ele vai ter que buscar uma outra equipe. Então, o meu objetivo desse vídeo aqui é fazer uma reflexão, de que a Audi, ela deixa um legado que a gente nem percebeu que era um legado, porque quando a gente pensa na Fórmula E, como eu falei, por ser uma categoria muito nova, que não tem uma história comparável com, sei lá, Fórmula 1, MotoGP ou Indy, a gente não pensa muito na história. Mas quando terminar a corrida em Tempelhof, nesse fim de semana, a corrida de domingo, vai ser a pá de cal no que a gente tinha de restante daquelas primeiras temporadas da Fórmula E. Porque depois desse título do de Graça na terceira temporada, a gente vai para os dois títulos do Verne, a gente vai para anos em que a gente tem a Tichita ganhando protagonismo com outras montadoras, como, sei lá, Jaguar, BMW, Porsche, Mercedes entrando, foram mudando os players, por assim dizer, e aquela era de apenas duas grandes equipes, a Renault e a Audi, ficou para trás por completo. A Fórmula E, ela continua tendo esse elemento de corrida maluca que sempre teve, mas o formato da corrida maluca mudou, porque agora, se naquela época a gente tinha duas equipes claramente mais fortes do que as outras, agora a gente tem um campeonato nivelado, na minha opinião, nivelado por baixo, mas ainda assim, nivelado, enfim, com muitos outros grandes pilotos, naquela época o Grigio já era um pouco mais fraco, mas enfim, isso é toda uma história que agora se encerra. Então, a Fórmula E perde, com a Audi também, uma montadora que, para mim, era a cara da Fórmula E, justamente que a Audi se comprometeu com a Fórmula E muito cedo, o de Graça também é o homem, de certa forma, por trás da fundação da Fórmula E, junto lá com a Gag, e isso agora vira coisa do passado. Vamos ter ainda muitas outras montadoras, a Audi está saindo, a BMW está saindo também, ainda temos outras montadoras, mas nenhuma delas me parece ter o peso histórico que a Audi ainda tinha. Como eu falei, a Nissan ainda é a continuidade da Renault, mas esse rebranding e também a queda da Nissan pela parte mais de trás do grid, acabou apagando um pouco disso. Então, fica sim um vazio no grid da Fórmula E, só pelo fato da Audi sair, se o de Graça sair também fica um vazio ainda maior, e é um sinal dos tempos. Até a Fórmula E, jovem e ainda com um enorme futuro pela frente, tem que se despedir dessa sua primeira era, dessa sua infância, digamos assim. Não teremos mais Audi, não teremos mais Renault, e em questão de tempo a gente também não vai ter mais boimi e ainda graça. Então, de certa forma, sim, é o fim de uma era na Fórmula E. Tá certo, gente? Gostaram do vídeo de hoje? Ou não gostaram? Mas, enfim, deem suas opiniões, sempre comentem nos nossos vídeos, sigam o Grande Prêmio nas redes sociais, sempre conteúdo de muitíssima qualidade, não só sobre Fórmula E, mas sobre tudo que é categoria também. Tá certo, gente? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri